Aplausos 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 E aí, o monte de galera? O MC Paulon Estamos aí na luta Na correria do dia a dia Pra divulgar nossa mensagem Batalhando pra gravar O nosso CD Vim aqui nessa galera aqui mesmo, dar um papo cabeça, um papo que é pra entrar na mente, pra pensar diferente. Só que dessa vez eu trouxe dois brothers meus, que estão na correria comigo, na luta do dia a dia. MC Crisão, chegar mais bro! E aí meu velho! Aí galera, beleza? Tamo aí na área! O MC Baladão! Aí MC! Vamos fazer essa solteira pra nós! Vamos divulgar nossa mensagem! Vamos aí MC Baladão! Tô chegando na área, eu sou um rap irado! Eu não saio daqui se eu não arrumo um namorado! Aham! 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 Sou eu e me fico usando um negócio de calcinha, o meu grande sonho! Eu vou me tornar sua rainha! Aham! 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 Faça como um grão de areia Nós crescemos juntos, sempre fazendo meia Nosso rap é forte, não será babado Eu não saio daqui e não arrumo meu namorado É isso aí o papo que a gente tem pra dar Papo de cabeça Tu aí, como é que é teu nome? É Oi? Tu é trigar Estamos aí na área pra fazer isso E aí? Que bom! Aplausos 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 A gente parou! Mãe! Foi! Deixe que eu vim para a gente o certo! Não vai deixar de novo, meu filho! Vai aonde? Eu vou assistir um joguinho com o pessoal do bairro. Joguinho, por quê? É porque lá, meu amor, tem uma tela de 42 polegadas. É ali na Cairns que eu vou. Sempre tem jogo lá no meu time, entende? Você tá ali e tal, assistindo o jogo. Show de bola, mas tu não vai não. Sabe por quê, amorzinho? Por quê? Porque eu comprei uma tela de 50 polegadas. TV LCD perfeita para ver a final de Libertadores. É, mas não vai dar, não. Não vai dar. Não, porque os vídeos da Cairns e da Cairns sempre guardam para mim uma caneca gelada. Não vai dar. Mete ali o jogo e eu tomo na hora. Toma na hora. Sério, sério, sério. Tomo, tomo, tomo. Não vai dar. Não vai dar? Não. Não, mas tu vai ficar, sabe por quê? Por quê? Porque, sabe aquele conjunto de copo que nós ganhamos do meu primo no ano passado? Lembra? Lembro. Então, eu botei ele no freezer. Ele está tinindo, esperando pela cervejinha. Primo filho da puta. Oi? Não, não. Eu falei que não vai dar. Porque lá eles servem petistas, fritas e tal. Está sempre quentinho para mim. Eu chego lá para dar o chope e a frita junto. Então deve estar... Não, não, não tem problema. Sabe por quê, mozinho? Porque eu conheço esses petistas. Eu não só conheço, como eu encomendo ele. Ó, ele está chegando aí. Ah, moleque, aí eu estou com medo do motocicleta. Não vai dar. Não. Sabe por quê? Porque lá tem e aqui não tem. O que lá tem e aqui não tem? É que lá tem emoção. Tem um jogo ali na chave. E palavrão. O que mais tem é palavrão. Ah, o que é palavrão? Então vai te foder, filho da puta. Não vai ficar aqui, só vou cortar teu filho fora. Tu vai ficar, mozinho. Agora eu vou. Espera lá que eu já estou indo. Não, não, não... Como que possa, meu Deus? Não, não, não vai ficar o que eu faço. Eu te disse que ia te dar uma dança e não ia pagar nada, né? . . . . . . . Dava para comemorar o instituto! Vamos continuar comemorando? Vamos! Vamos! Eu vou continuar? Vamos fazer a mesma coisa! Já rolei? Vamos lá! Que chapa, velho! Boa! Boa! Boa, Dani! Tropecei ali, cara! De porra, rapaz! Se eu não tropeço, eu passo correndo para pegar o ônibus, velho! Ah, eu estava te saindo aqui bem-pia, rapaz! Cara, que saudade, velho! Quanto tempo! Desde a época do River, que eu não tivemos mais com a batida de pãozinho lá! Com certeza! Pegava a mulher pra caralho, te lembra? Ah! Eu pegava as torcedoras do River E também pegava a mulher na São Marcos, sabe? Ah, também! Normal, velho! Ah, olha o patrão! Dois, não, zero, patrão! Quer ver a verdade? Não, não! Deixa pra mim! Pode ser! A frente! Vai, vai do que? Oi! Oi! Eu estava te olhando dali, né? Liga, velho! Obrigada! E vim aqui te falar uma coisinha! Foi! Vai gostar! É? Fala! Sabia que, se beleza fosse merda, tu estava toda cagada? Ih, é? Não! 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 Deixa pra mim! Deixa pra mim que eu sou o ganhoso! Olha como é que o cara reza, velho! Vamos olhando por aí! Vamos olhando por aí! Vamos olhando por aí! Vamos olhando por aí! Tem que verla aqui, ó! Vai tirar um brio dela aqui, ó! Oi? Olha, tu vai achar que é uma cantada, mas não é. E eu também não sou advogado, não tenho procuração para defender o paspalho do meu amigo. Mas eu não tolero que um homem venha com uma cantada brigada, chula, diante de uma deusa da beleza. Uma mulher maravilhosa, nessa noite bonita aqui, e vem aqui ali, não dá bola para mim, palhaço. Inclusive, até aproveitando bastante gente aqui. Bastante. É, muito está agradável hoje, não é? Muito. Parece verão até, não é? Não está vindo lá na minha casa para a gente tomar alguma coisa? É? É. O que, por exemplo? Ah, um banho. Ai, 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 relaxado, fedorendo. Outro, não vai dar uma banho. Não vai dar uma banho. Eu te tinha um pedoro. Eu achei que eu tinha peidado. Eu achei que eu tinha peidado, mas era a dela, Chico. Não vai, 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 agora, agora. Aqui, olha. Eu nunca perco duas vezes numa noite. Muito, muito. Oi? Oi? Está bem interessante essa leitura aí. Bem legal. Vem cá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu não é a madalena do quarto semestre de medicina? Uma urte-se? Não. Não é? Não é não. Ah, mas tu é a cara da madame, meu Deus. Tu é sósia. Incapaz. É, a madalena é uma mulher linda, maravilhosa. O que estuda, está lá no quarto semestre, porque aí, né, a gente teve uma festa e a gente acabou perdendo o contato. Eu estou lá, só que estou no sexto semestre, então fica difícil de eu ver a madalena. Sim, com certeza. No sexto semestre, na noite. Legal, parabéns para ti, viu? Inclusive, eu já sei até porque eu quero clinicar quando eu me formar. Ah, é? O que que eu quero? Eu quero ser especialista em ginecologia. Olha, show de bola. Show de bola, né? Pois foi. Que a gente até podia aproveitar, né, professor Ginec? Quem sabe tu tira toda a roupa agora, meu anjo, né? E a gente fazia isso no completo. Mas vai te enxergar! Vai, mulher! Tem que morrer na fila do SUSO, o que será. Vai lá, arrebente! Arrebente! Deixa pra mim. E agora ela vai ver, rapaz. Aqui, ó. Ela tem um tipo de mulher seguinte, velho. Que ela gosta de pau grande. E a barbalha é o seguinte... Mas como é que vai fazer isso? Não, não tem problema, rapaz. Não precisa ter o pau grande. Basta ter a cara do pau grande. Ah! Olha a cara do pau grande. E aí, mina? Beleza? E aí, bebê? Beleza? Seguinte, eu tava olhando dali... Vira a tua cara que gosta de jacques. Adoro! Como é que sabe? Seguinte, cara. Vira a tua cara. É sério? É, porque eu sou pintora, gente. Ai, eu não acredito. É, eu sou pintora. Ai, que maravilha! Eu adoro! Adoro pintura! É, nossa! Eu sou pintora! Show de bola! Sabia que eu posso pintar o teu útero de branco? Que? Bó, Cris, um trabalho sem o traverco, rapaz. Aliás, eu li o camombo de ela. Viu o braço? Comboção. Não, não. Ela pegou toda o dia da 45, ali calça 46 e se trava. Aventão? Ô, Cris, vou te dar a real, velho. Sabe qual foi a última vez que eu peguei uma mulher? Não fala. Mas, desde a gente, a gente criou aquele sorteio lá no cabaré. Trabalhando a tia carne... Então eu peguei? Eu também, cara! Porra, eu sou fraco pra caramba! Eu não pegue ninguém, velho! Nego! Olha, eu não entendo nada de nego! Mas eu posso ajudar vocês! Mas não é bom! Nego! Não é bom! Eu não entendo nada de nada! 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 Pô cara! Vamos ao meu novo lindos agora! Vamos lá agora! Vamos continuar bebendo tênis de manhã! Só em dinheiro, só em dinheiro! Só que eu te considero! Só te lego mais boa, né velho! Eu não posso nem chupar a linguiça porque eu perdi a linguiça lá e o primeiro paro, velho. Olhar TV.com, o seu canal de TV na internet.